É o seguinte, pra juventude, né, que não conhece o começo das raízes, das duplas sertanejas, então naquela época, em 45, nos anos 50, não tinha duplas, assim, formadas. Não, pode voltar uns 10 anos atrás aí, ó. Vamos voltar mais, uns 30, né, uns 30. Então, o Zé que conta, eu não lembro disso não, mas ele conta. É eu, meu. Então é o seguinte, não tinha duplas sertanejas, então tinha um violeiro, ele fazia música, colocava melodia, ele ia pra uma festa e falava, lá tem um ajudante bom, lá tem um ajudante bicharedo. Aí ia pra Tulia, né, aí era Pão com Mortandela, Ping e Catira, e moda de viola. Então, não vamos fazer aqui, o Zé faz de conta que o Zé é o violeiro, e eu sou o ajudante que eu não conhecia ele, tô vendo ele hoje. Ele vai cantar a moda, eu vou tentar ajudar. E eles cantavam assim a noite inteira. E eu viajei o dia todo, né, e agora eu vou, achei esse companheiro aí, o ajudante. Então vamos cantar dois versos pra vocês. E eu agora vou contar Pra ver se eu tenho razão Das moças que me namoram E eu não sou culpado, não Por esse lindo de cor Meu rodinho de feição Ai, por eu ser namorador Eu tenho a dúvida Na moral e a ordem linda Vê que facilitação O pai dele é um homem bravo Ele é mesmo um valentão Tem a carranca fechada Do bigode que milhão Ai, quando ele dá o louco Ele é peixe até o seu chão É isso aí, meu! Obrigado! Obrigado!